Amanhã de manhã será realizado o funeral da ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Ao mesmo tempo, uma marcha pacífica deve acontecer. Londres se prepara para se despedir da ex-primeira-ministra. No entanto, já foram anunciadas marchas pacíficas no mesmo trajeto por onde será levado o corpo da Dama de Ferro. A comandante, Christine Jones, disse que se alguém tem a intenção de protestar pacificamente, será bem-vindo. Porém, se a motivação for a violência, a força será usada. O trajeto de Thatcher vai começar no Palácio de Westminster e terminar na Catedral de São Paulo, onde será o serviço fúnebre. A Scotland Yard e a Polícia Metropolitana devem estar com mais de 4 mil funcionários no local.